Ore, espere, confie. Recadinho de hoje, pra você que tá sintonizado no nosso programa. Amei esse recorte, viu Cléo? Parabéns. De muito bom gosto. E é tão bom quando a gente pode unir a arte com a espiritualidade, né? E essas mensagens de fé, de otimismo, de amor. Tem legal aí também. Essa aqui, gente, também tá linda. Os meninos vão mostrar. A Cléo com esses novos projetos. Aqui nós somos todos dependentes da graça de Deus. Lindo, lindo, lindo. Parabéns mais uma vez. Por ele, né? Uma linda mensagem, né? Pra gente terminar o último bloco aqui do nosso programa. Pra gente fechar esse feriado, essa tarde. Muito legal, você corta. Vamos finalizar então a peça? Gente, enquanto a gente dançou aqui, terminei a parte aqui do fundo, tá? A base do palito tá pronta. E literalmente ela foi pintando, dançando. É, e terminamos. Aí passa o verniz pra impermeabilizar. E vamos partir aqui pro recorte. Tá? Eu já antecipei aqui e fiz os passarinhos. Como a gente tem a ideia ali do vermelho, eu quis mudar aqui pra vocês verem que dá pra fazer uma outra composição. Então, eu usei esse tom de azul em um passarinho e o outro branquinho. A dica aqui é isolar a parte do arabesco pra gente trabalhar primeiro aqui com os pássaros. Então, como que eu fiz isso aqui pra não entrar a tinta aqui na lateral e não ter que fazer acabamento? Essas buchinhas aqui, é uma esponjinha de maquiagem, você molha na tinta, tira o excesso e vem com cuidado só preenchendo aqui. Então, eu fiz isso com o azul e depois fiz isso aqui com o branco. Tá. Pode deixar assim ou, se quiser, você pode estampar também. O que eu fiz ali no vermelho? Peraí. Peguei o extenso que eu usei aqui de fundo. Coloquei aqui e com a tinta na cor ferro que eu usei aqui no fundo. Ó, você dá umas batidinhas. Pouca tinta pra não vazar, não sair do extenso. Tá isolado com fita, então não vai passar pro lado do arabesco. Olha aqui. Você estampa. Todo passarinho, compondo, às vezes, as cores que você usou no quadro. Fica bem legal, né? Os passarinhos estão apaixonados, tem um coração de olho. Interessante, né? Essa combinação, porque a gente tem essa pegada rústica, mas também a delicadeza. Através desses pássaros, dessa aplicação, desse ricote a laser, né, esse romantismo. Eu acho muito legal, né? Olha aqui. Tem o rústico da madeira, né? Essa espécie de pátina que a gente fez aqui. Aí você tira a fita, investe, porque agora eu não quero que pegue aqui, tá? Investe a fita. E com aquela esponjinha que eu falei pra vocês, vai molhar aqui na cor ferro, tira bem o excesso e vai preencher. Às vezes é necessário duas camadas, três, pra cobrir, mas é preferível você fazer várias camadas do que querer preencher por uma vez e borrar, sair aqui na lateral. Então, olha, aqui vai precisar de mais uma camadinha. Depois vocês cobram. Só pra ver. Tá? E aí vai fazer todo o arabesco. O galvanizado, gente. Primer. A dica é passar um porinho com álcool antes, pra tirar a gordura, a impureza, qualquer coisa. E vai passar o primer. Depois de 12 horas, às vezes eu deixo até menos. Você vai passar o fundo com a cor café. E com uma esponja marinha, eu vou dar o efeito de enferrujado. Como? Com três tons. Tem aqui os três tons que eu usei. Caramelo. Caramelo. Bem aleatório. Um pouquinho do ferrugem. Quem não tem essa esponja, gente, você pode rasgar alguma outra esponja que você tiver na sua casa. E uma vez eu fiz, numa peça minha, uma trouxinha com... Ou com pano, ou com plastiquinho. Sabe sacolinha de supermercado? Fralda também. Fralda. Você amassa bem, sabe? Faz um montuadinho, amassado. Bate na tinta e bate depois na superfície, você consegue o efeito parecido. Um pouquinho do verde pra dar aquela cor meio enferrujado mesmo. E depois de seco, eu fiz uma sombra aqui embaixo dos frisos com o preto. Pra realçar mais. E usei flor natural, mas nada impede que você coloque um arranjinho de flor artificial pra compor depois do teu vasinho, se você quiser. O que você usa pra fixar o vasinho na... Naquele caso ali eu usei um ganchinho. Ah, você tem isso? Que como ele tem um furinho aqui, depois ele encaixa e dá certinho. Pode pôr um parafusinho também, que aí ela encaixa aqui e... Tá. E aí fura por dentro do vasinho e nem vai dar pra... É, o vasinho nesse caso já vem furado. Agora se você não vier, até cola, se não for por um arranjo muito pesado, ele segura bem. E aí você posiciona aqui. Termina a peça. Pra fixar o aplique de corte a laser... Só cola. Cola branca. Cola branca. Ok. Arrasou, Cléo. Muito obrigada, viu? Obrigada. Meninos, mostra mais uma vez pra essa prontinha. Você que tá me acompanhando, a gente vai divulgar também todos os contatos, tá bom? Da Cléo Squarize, você que tá prestigiando o nosso programa, quer falar com a nossa professora, quer tirar dúvidas, você pode falar direto com a Cléo. Tem o telefone 019-97702-6212. Tem o contato do e-mail, também tá no vídeo. Tati, é 997-02-6212. 997. 997. Ah, então peraí, gente, deixa eu correr, porque eu falei 977. É, porque tá aparecendo ali também. Então tá errado. 997... 997-02-6212. Tá começando? Mais uma vez, 019-997-02-6212. Ai, que delícia de feriado, obrigada, meu amor. Obrigada, eu sempre... Vai com Deus. Uma delícia, gente. Posso mandar beijo rápido? Deve, claro. Minhas alunas, que hoje estão de folga, porque é feriado, a Márcia, da Deluan, as meninas do Caut Clube aqui de Valinhos, tá? E a Cássia da Márcia. Beijo pra todas. Obrigada, viu? Beijo, gente. Tchau. Boa viagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.